Estamos aqui com o Vinícius Barros, campeão brasileiro juvenil, categoria 75kg. Vinícius, como é que você avalia a sua participação nesse brasileiro? Primeiramente quero agradecer a Deus pelas vitórias, 3 lutas, 3 vitórias. E treinei muito pra estar aqui. Só tenho a agradecer só, achei que meu desempenho foi bem, que eu treinei e fiz na luta. Só tenho a agradecer só. E esse é o segundo título juvenil seu, né? Isso, graças a Deus, bicampeão. Você representa o estado de São Paulo, de onde você é? Onde você nasceu? Eu sou do interior de São Paulo, coroados. Mas eu represento São Paulo e hoje estou lá no Palmeiras. Quem que é seu treinador, seu técnico? Meu técnico é Paco Garcia. E você vem de uma família de bocanceadores também, né? Você é sobrinho do lado de Lino Barros, é isso? Isso, meu tio profissional, Lino Barros. E qual que é a influência que ele tem sobre você na sua carreira como pugilista? Ah, minha influência é que, né? Desde pequeno eu já tive, já via ele lutando, já. Aí sempre, nossa, me interessei pro boxe. Desde pequeno eu já gostava, já. E hoje eu tô aqui. E vamos aí. Legal. E qual que é a sua meta dentro do boxe? O objetivo maior, qual é? Ah, eu quero ter vontade de chegar na seleção, ser o melhor. Fé em Deus aí. Mais pra frente eu tenho muita vontade também de passar profissional. Legal. Parabéns pelo título. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.